Gente, como todo mundo sabe, a Lolita era uma grande amiga da minha mãe. Aliás, era um trio, né? Lolita Rodrigues, Hebe Camargo e Nair Belo. E eu cresci com a Lolita Rodrigues muito presente na minha vida, né? Ela sempre falava pra mim, eu sou sua segunda mãe. Então, recebê-la aqui no musical, no mês de dezembro, foi uma noite inesquecível e memorável. Foi fantástico, ela realmente tinha que assistir ao musical, porque ela é parte muito importante e presente na vida da minha mãe. E ela se emocionou demais, realmente foi um momento mágico. O Aguinaldo entrou ao vivo também, cantando, maravilhoso, aquela voz que só ele tem. E aí ele falou que a Lolita estava na plateia, ela foi aplaudida de pé, todo mundo se virou pra ela. Olha, realmente um momento de muita emoção. E eu agradeço muito a Deus por ter podido vivenciar mais essa emoção na minha vida. Já são muitas emoções, minha mãe e agora a Lolita, né? Que eu amo tanto, amo de paixão. Hoje ela é paraibana, né? Que tá morando lá em João Pessoa, com a filha dela, Silvinha, que é um canto. E então eu quis trazer pra vocês nesse último Café com Selinho do ano, essa homenagem pra Lolita. E ela nos deu a honra de cantar, de falar, enfim, de participar aqui conosco nesse momento tão mágico. Eu acho que o fim do ano, o Natal, é sempre um momento de muito amor. Então eu acho que é perfeito essa homenagem com a Lolita pra levar o amor, né? Amor aos lares de todos os brasileiros. E que em 2018 esse amor seja sempre contínuo, nunca deixe de existir. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É muito curioso estar aqui com você o musical que ontem foi em sua homenagem foi uma emoção linda uma homenagem linda e acho que todo mundo saiu de lá com o coração assim pleno com a sua presença e de poder compartilhar desses momentos ao seu lado e o elenco eu tenho certeza de poder homenagear uma artista, uma mulher como você Quando era pequenininho, eu já falei isso hoje, ele chegava pra mim, primeiro ele falava da Polônia, eu sabia tudo da Polônia, por causa do Lélio, aí ele chegou pra mim e disse assim, Lourita, o que é meu amor? Como é que o papai chamava o Marcelo? Macaco. Macaco, olha só, da Ayrton. Você falou macaco antes de papai. Sério? É mesmo? Porque o Ayrton mexia muito com você. Loura, e misóio? Misóio. Misóio. Eu até hoje tomo banho, eu tenho muito problema na vista, não enxergo dessa, e me ade, né? E eu me lembro do Marcelo, porque o Marcelo tomava banho e ele ficava assim, misóio, misóio, misóio. E eu falo até hoje, misóio, misóio. É isso aí gente, um Feliz Natal a todos e nós passamos aqui todo o amor que tem nessa sala hoje aqui, que tem nesse ambiente, que hoje é 100% amor aqui, todo dedicado a você. Obrigada, querida. Um beijo você na boca, senão vou dizer que é inteiro. É isso aí. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.